Logo no início da gravidez, Luana Ferreira já havia sido diagnosticada com diabetes gestacional. Orientada pelo médico obstetra do município, ela seguiu com a dieta e todos os procedimentos necessários para chegar até a 38ª semana de gestação, período que, segundo o médico, deveria ser feito o parto, o que não aconteceu. Eu tive acompanhamento com o nutricionista, e aí eu precisei ficar internada para ver se conseguia controlar a glicose. Fiquei internada no hospital, três dias, e ali eles passavam com a insulina para ver certinho se conseguia manter a glicose no nível esperado. Mas não manteve, não conseguimos. E eu lembro que quando eu fui para a próxima consulta, depois dessa internação, a doutora falou assim, olha, eles te passaram para você tomar medicação em casa? Eu falei assim, não. Ela ficou brava, ligou para outro médico que tinha me liberado, né, e perguntou por que que tinha me liberado sem passar medicação. Se o caso tivesse uma gestação normal, sem nenhuma intercorrência, se não fosse de alto risco, né, se não tivesse diabetes gestacional, ele estava previsto para manter dia 13. Falei, tá bom, vou fazer o exame. E ela falou assim, você faz o exame e já leva para o hospital. Essa semana você vai no hospital e já agenda quem que vai fazer seu parto. E aí era o doutor Gilvan, conforme eu queria, né, que ele me atendesse. E aí quando eu cheguei lá, a doutora Gilvan me atendeu e falou assim que eu devia, que a gente precisava fazer o exame que a doutora tinha pedido, que era a última ultrassom, e que dia 7 eu voltasse para a gente fazer o parto, né, que ali eu estaria já com um pouquinho mais de 38 semanas, 38 semanas e alguns dias. E aí eu lembro que eu falei assim, mas a doutora, a doutora Edna falou para mim ir lá dia 8 de janeiro. Ele falou assim, que menina, dia 8 você já vai estar com seu bebê no colo. Aí eu falei, então tá bom. Aí saí da consulta e fui, durante a semana eu fiz a última ultrassom. Quando chegou dia 6, foi para o hospital, que seria o que nós estávamos esperando para que o médico me atendesse, né, no caso, e fizesse o parto. Mas até então, até essa semana depois da audiência, eu achava que ele era um médico obstetra. Depois eu descobri que não era. E eu fui a primeira a ser consultada. E aí ele me pediu para subir na maca. A enfermeira veio para ouvir o coraçãozinho do bebê, ouviu, estava tudo bem. E do jeito que ele sentou, pegou meus papéis, que estavam todos os relatórios, eu agendava, eu marcava no papel tudo certinho. Como que estava a minha diabetes, tudo certinho. Horário, todos os horários, tinha os relatórios, relatório da médica, tudo. E aí do jeito que ele sentou, ele ficou. Não levantou, não me avaliou, nem nada. E aí, conforme a enfermeira ouvia o coração do bebê, ele falou assim, ah, está tudo bem, está tudo bem com você. Sua diabetes está normal e você está viva. O bebê está vivo. Assim, sabe? E ali eu, porque a gente é muito rápido, a gente não tem como pensar. E aí eu levantei da maca, meio desorientada, assim, e falei, mas doutor, é só isso mesmo? Como que é? Eu vou ficar internada? Aí ele falou assim, não, você está liberada e você vai ficar monitorando. Mas não explicou como seria essa monitoração. Como assim? Eu não entendi. E saí da sala. Eu fiquei, assim, indignada, porque eu não ia ganhar o neném ainda naquele dia. Aí eu saí e falei com a minha amiga. Ele não... Aí, chegamos lá no hospital e o rapaz falou assim, não, não tem médico obstétrico. E aí a gente preocupada, porque no sábado não tinha falado que estava lotado o hospital de gente com Covid. Não tinha ninguém no domingo. Estava o hospital vazio. E aí veio uma enfermeira e falou comigo, falou assim, o que é que você está aqui? O que você tem? Eu falei, eu preciso ser atendida por um médico. E eu falei assim, olha, mas já tem uns dias que eu não sinto meu bebê mexer como antes. Tá tudo bem? Aí ela falou assim, vamos ali que a gente vai ouvir o coração do bebê. Aí eu deitei na maca. Ela falou assim, não tem médico, né, pra te atender. Eu falei assim, tá bom. E ela veio com um aparelhozinho pra ouvir o coração do bebê. E não conseguiu ouvir o coração do bebê de imediato. Tentou, tentou e não conseguiu. E ela virou de costa e falou assim, ah, esse aparelho aqui tá estragado. E eu não vi se ela trocou o aparelho ou não. E voltou de novo na minha barriga. Nisso a gente conseguiu ouvir o coração do Dariozinho. E aí ela falou assim, olha, tá tudo bem. O seu bebê tá com os batimentos normais. E eu já levantei. Foi assim, uma conversa assim, sabe, na dúvida, sem saber o que fazer. Eu falei assim, mas e agora? O que eu faço? Porque não tem médico pra me atender. Ela falou assim, olha, à noite tem um plantonista. Não me falou também qual médico que era de noite, que ia ter, né? E ela falou assim, mas mesmo que você venha à noite pra ser atendida, o anestesista tá agora durante o dia de plantão. Querendo dizer assim, ela não falou com essas palavras, mas ela quis dizer assim, se você vinha à noite tem o obstetra, mas não tem o anestesista. Como que se eu tivesse ali já pra fazer o parto, a cesariana, e não teria como eu fazer. Mas, e sem saber, sabe, assim, eu fiquei sem saber o que fazer. Aí ela falou assim, você quer que o clínico geral te atenda? Aí antes de eu responder, ela falou assim, mas não vai adiantar nada não. O máximo que ele pode fazer é te encaminhar pra Cacoal. Só que em Cacoal tá igual aqui, não tem médico também. Quando foi às cinco e meia da tarde, eu voltei pro hospital de novo. A mesma enfermeira que me atendeu no outro dia, ou de manhã cedo, ela falou assim, levou meio que um susto assim, mas o que você tá fazendo aqui? Não com essas palavras, mas ela, o que que tá acontecendo? Aí eu falei assim, eu vim pra ser atendida por um médico. E aí ela falou assim, não, mas não vai ter médico hoje. Eu falei assim, vai, o rapaz da recepção falou que vai sim, que tem médico, vai atender. Ela falou assim, ah, mas mesmo que ele venha, assim, e dá certeza, ele vai começar a atender às sete horas, não vai adiantar nada. Eu vou medir a sua pressão agora e ver como que você tá e te mandar lá pra dentro, pra você esperar uma hora. Então você me espera lá fora. E eu falei, tá bom. Voltei lá pra fora pra tirar e foi onde eu vi o último movimento da minha barriga. Mexi. Deu um tranco assim, sabe? E aí eu escutei a voz do doutor passando. Era sete e cinco, mais ou menos isso. E aí eu, glória a Deus, sabe aquele alívio? O médico veio. Já mandei mensagem no grupo da família que o médico tinha chegado e pronto. E aí ele entrou e já me chamou. Foi muito rápido. Foi questão, assim, de segundos mesmo. Que ele pediu pra mim deitar na maca, que é o procedimento que todos eles fazem, né? Pra ouvir o coraçãozinho do bebê. Ele falou assim, mas e você veio? Eu falei pra ele que tinha vindo sete, dia sete. E a enfermeira chegou assim e falou assim, ó, essa aqui já veio de manhã. Tipo assim, querendo que eu já tava ali encortunando. E ele falou assim, ah é? Você veio dia sete? Eu falei assim, vim. Vim hoje de manhã também. Vim dia sete. O médico não quis me atender, só ouviu o coração do bebê e me mandou embora. E aí ele brincalhando do jeito que é, a enfermeira tentando ouvir o coração do bebê ali. Ele olhando os meus papéis. Não conseguiu. Daí ela falou assim, olha doutor, não tô conseguindo. Não tô conseguindo ouvir o coração do bebê. Então deixa eu ver. Aí ele levantou e foi ver. Tentou, tentou também e não conseguiu ouvir o coração do bebê. E aí, eu não sei explicar qual que é o sentimento que a gente tem. A gente não quer acreditar. Não quer, a gente bloqueia aquela negatividade do que pode estar acontecendo. E aí ele falou assim, vamos pra outra sala que tem um aparelhozinho de ultrassom ali. E a gente vai, talvez seja a posição do bebê. Que não tá dando pra ouvir o coraçãozinho dele. Falei, então tá bom. Fomos pra outra sala e aí veio mais outra enfermeira. Foram duas enfermeiras tentando, tentando, tentando ouvir o coraçãozinho do bebê. Ele também tentando e não conseguiu. E aí eles não falam nada pra gente. Eles não explicam, olha pode estar acontecendo isso, isso. Não. Todo mundo silenciou. E tinha uma enfermeirinha que tava muito nervosa. Ela já sabia, né, da situação, o que que tava acontecendo. E ela falou assim, olha vai ficar tudo bem, tá? Eu tô aqui pra ajudar, tô aqui pra ajudar. Eu falei, tá bom. Aí o doutor saiu pra fora um pouquinho e voltou. Já, ó, troca ela que a gente já vai entrar na sala de cirurgia muito rápido. E aí eu olhei pra ele e falei assim, mas doutor, tem que avisar meu marido. Tem que avisar minha família. Já vou entrar na sala de cirurgia sem saber de nada. E aí ele falou assim, então você liga e já fala que nós não ouvimos o coração do bebê. E aí eu liguei pro meu esposo. Nessa hora a enfermeira falou assim, se troca, se troca rápido, se troca. E aí eu falei, tá, vou ligar rapidinho e me trocar. Foi muito, muito rápido. Aí na hora da cirurgia, eu fiquei acordada o tempo todo. Só tinha o médico, o assistente dele, um outro médico que eu acho que dá suporte, né. Ele de primeira já aplicou a minha anestesia e acertou. Começaram os procedimentos, só tinha uma enfermeira ajudando ali. E ela nem olhava na minha cara, nem falava nada. Em silêncio. Todo mundo em silêncio. Ninguém conversava comigo. Aí eu escutei em um dos momentos ele falando assim, podia ter tirado, né, cara. Aí conversando, coisas aleatórias da vida, normal, como se nada tivesse acontecendo. E aí eu perdi a noção do tempo. Quando eu escutei uma enfermeira entrar na porta e falou assim, doutor, que hora que ele nasceu? Foi onde eu me toquei. Que o neném já teria nascido e não chorou nem nada, ninguém falou nada pra mim. E aí eu olhei pro relógio que tinha na parede, assim, do lado. Era oito e dez. Na hora que eu olhei, que a enfermeira chegou perguntando. E aí ele falou assim, olha, ele nasceu sete e quarenta. Aí eu tentava conversar, chamar o médico pra ver o que que tinha acontecido. Mas não saía voz, assim. Porque até então eu tava só clamando a Deus. Clamando a Deus, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. E aí, com muitas coisas, eu falava o doutor. Daí eu falei assim, doutor, o que que tá acontecendo? Cadê o bebê? Porque já era oito e dez. E ele falou que o neném tinha nascido sete e quarenta. Aí ele falou assim, ah, seu bebê já nasceu e tá lá com a pediatra. Mas a gente não sabe o que que tá acontecendo, não. E eu tô até terminando aqui, menina. E deu risada, assim, brincando, né? Aí eu fiquei quieta. Eu fiquei assim, não tenho como, não tenho palavras pra explicar esse momento. E aí eles terminaram o procedimento, tudinho. E me colocaram, quando tira da maca, né? Me colocaram no corredor. E ali fiquei, ó, com bastante tempo esperando. No corredor, passava uma enfermeira, passava outra. E ninguém falava nada comigo. Todo mundo em silêncio. O hospital parecia que tava vazio. Só tinha eles ali trabalhando. E aí eu escutei na sala, do lado de cá, assim, do meu lado esquerdo. Ele conversando com a pediatra. Daí ele falando assim, ah, vou falar com o pai primeiro. Vamos falar com o pai primeiro. E saíram, né? Aí passou um tempinho, aí lá e vem. Meu esposo, o doutor e a pediatra. Aí me deram a notícia de que o neném não tinha sobrevivido. E aí, no primeiro momento, o que vem é a culpa. A primeira coisa. Você cai, assim, num abismo. E falei, por que que eu não fui pra Cacoal? Por que que... Aí comecei a falar, não é possível que isso tá acontecendo. E aí caí na ficha, né? Que realmente tinha acontecido. E aí me colocaram no quarto. E a gente... Aí as enfermeiras, tudo ficou ali. Todo mundo chorando. O doutor, a pediatra. Ficou todo mundo comovido com a situação. Colocaram no quarto de espera. E passou uns 10 minutinhos, minha irmã chegou. Minha irmã chegou e aí eu falei pra ela. Falei assim, o Dariozinho não sobreviveu. Até então ela não sabia do que tinha acontecido. E aí ela começou a querer se exaltar, né? Porque a gente já tava em busca do parto ali já, a semana. E aí ela se acalmou. A enfermeira da triagem trouxe o neném. E foi muito rápido, assim. Não tive nem tempo, assim. Peguei ele ali um pouquinho. Mas como eu tava toda anestesiada. Eu não conseguia nem me mover direito. Não tive, assim, um tempo de me despedir do bebê. Porque a gente ficou meio, né? Aí minha irmã ficou com ele no colo um pouquinho. E cantou um hino lá que a gente tem da nossa igreja. Atualmente, Luana conta com apoio psicológico, com a família e com o primeiro filho, João Lucas, para tentar amenizar a dor de ter perdido Dariel. Uma cicatriz que para ela nunca se fechará. Logo depois do ocorrido, Luana e a família decidiram se mudar para a cidade de Cacual. Não queriam lembranças daquela data e muito menos de todas as feridas que foram abertas aqui no Hospital Municipal. Hoje eu já tô melhor, graças a Deus. Tem aí uns cinco meses que eu tô bem, graças a Deus. Mas um ano e três meses, um ano e quatro meses foi muito difícil. Foi um processo. Tanto para meu filho, para o meu esposo. Como a gente não tinha condições de ficar em Rolim. Porque tudo, as pessoas na rua, todo mundo me conhecia. E eu... Para mim, aquilo ia doer mais ficar lá. Só que, ao mesmo tempo, fazia parte do processo do luto. O processo do luto é muito difícil. E aí, o João Lucas também foi assim... Bem difícil, todos os dias, todos os dias, até pouco tempo, ele fala. Ele fala do Dariel. A gente conversou bastante com ele. E aí, teve a minha irmã, que tava um mês de gestação também, junto comigo. Que a gente tava esperando a bebezinha. E foi um consolo. A Júlia foi um consolo pra nós. Foi o que ajudou muito também nesse processo. Que aí, ele falava assim, o João Lucas falava, mãe, o Darielzinho tá no céu. Mas a Júlia tá aqui, eu tenho uma outra irmãzinha. E aí, a gente foi lida e passar por tratamento psicológico. Eu acho que quem sofreu assim... Eu falo assim, mas cada um tem a sua dor. A família inteira, a avó, tio, pai. Cada um tem a sua dor, né? Agem de maneiras diferentes. Mas, pra mim, eu achava que era eu que sofria mais. Eu fiquei muito revoltada. Tinha aquelas ondas, assim, da raiva. Que eu queria descontar em todo mundo. Eu queria... Que todo mundo soubesse a minha dor. Que entendesse o que eu tava sentindo. E aí, com o tempo, eu aprendi. Que não, que ninguém vai entender. A não ser outra mãe que passe pela mesma situação. E... Ainda faço tratamento psicológico. Mas já tô bem melhor, graças a Deus. Tudo aconteceu em janeiro de 2021. Agora, passados um ano e meio, saiu a primeira decisão judicial. Na qual o município terá de pagar o valor de 150 mil reais para a mãe. Com os documentos que ela providenciou, que foi prontuário médico, o registro da ocorrência, testemunhas que tinham lá dentro, que acompanhou ela, nós protocolamos a ação contra o município. Deixar bem claro que não foi contra o médico. É contra o município. Por que contra o município? Por que contra o CNPJ do município? Porque o município, como o estado, tem uma responsabilidade objetiva com relação ao atendimento de qualidade da saúde pública. Toda vez que um cidadão chega no hospital ou no posto de saúde e é mal atendido, e esse mal atendimento causa algum dano a ele, ele tem direito a entrar com a ação pedindo o ressarcimento desses danos e até por danos morais. É lógico que o valor estipulado que nós pedimos na ação não é um valor que vai valer como a vida do filho dela. Mas vale como uma punição, vale como uma reprimenda pela má prestação de serviço que o município prestou para aquela cidadã, para aquele contribuinte que teve a necessidade de fazer o atendimento de saúde e não foi atendido de uma forma adequada. Ainda é uma decisão de primeiro grau. O município pode recorrer para o TJ. Acredito que mesmo recorrendo não reverta a sentença porque nós apresentamos várias provas onde o município não teve como contestar as provas apresentadas e até mesmo nos depoimentos dos médicos que foram ouvidos, ficou claro que a paciente tinha que ter sido feita a cesárea naquele dia agendado. A mãe relata o descaso vivido na época e diz que o valor não paga a vida do filho, mas que a decisão serve de exemplo e orientação para que outras mães não passem pelo mesmo. Eu voltei de noite para o hospital na segunda-feira à noite, que eu saí na terça, né? Nós fomos entrando no hospital e aí o porteiro falou assim, ah, não vai poder ficar as duas no quarto, não. Daí nós, por quê? Não, eu estou vindo do funeral do meu filho. E aí ele falou assim, ah, se não tem bebê, então não precisa de acompanhante por causa do Covid. Sabia nem falar. Sim, com certeza. Foi negligência médica, não desrespeita apenas o erro médico, do médico que não me atendeu. É toda uma rede, né? Começa do início do atendimento ali na portaria, as enfermeiras uma empurrando para a outra, ninguém se atenta, até o fato do caso da morte acontecer. No caso, logo quando o meu filho morreu, que teve lá até uma briga do meu irmão, meu pai e meu esposo lá dentro do hospital, né? Por conta da demora do atendimento, naquela semana mesmo, a minha família já buscou a justiça, já procurou um advogado para ver a situação, e aí foi onde a gente contou tudo o que aconteceu, aí buscou as provas, porque é necessário ter o prontuário médico para você provar. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, porque tinha os prontuários médicos, e um dos prontuários médico, a enfermeira alterou. Ela foi feito o atendimento de manhã cedo, e aí depois ela alterou, dizendo que eu tinha recusado atendimento médico, como que eu estava dentro do hospital, para ser atendida, noite sem dormir, esgotada, eu tinha recusado atendimento médico. Não tem lógica, entende? E isso, e aí foi, durante agora o processo, muitas testemunhas contra mim. As pessoas têm muito essa questão de valores, o que eu quero passar para as pessoas não é o valor, porque, pensa bem comigo, se a causa valia um milhão de reais, se eu tivesse que pagar um milhão de reais, não pagaria a vida do meu filho. E eu achava que, quando eu recebesse essa notícia, de que a gente tinha ganhado a justiça, ia ser, eu ia ficar bem, eu ia ficar feliz, que, muito pelo contrário, aconteceu assim, eu fiquei muito alterada. Não foi a mesma sensação que a gente esperava, que eu esperava, né? Nenhum valor, nenhum valor vai pagar a vida do meu filho. A Prefeitura Municipal também se manifestou, e diz que irá recorrer à decisão. A sentença, ela não traz fim ao procedimento, porque nós temos aí o prazo de recurso, o município tem o prazo em dobro, então o município tem 30 dias para recorrer, o município vai recorrer da decisão. É uma prática do município recorrer e buscar aí a reforma das decisões de segunda instância.